Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Saudações fraternas aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos companheiros que nos acompanham neste canal do YouTube do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, nas reflexões diárias. Hoje vamos ler o capítulo de número 25 do livro Seara dos Médiuns e que tem como título Imperfeições. E este capítulo foi comentado em uma reunião pública em 28 de março de 1960 em cima do item de número 226 e no sub-item 9 do livro dos Médiuns. Nos diz assim este capítulo. Ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. Nós que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. Declaraste inabilitado a servir. Entretanto, é buscando servir que te promoveis a galeria da confiança. Afirmaste em padrão muito baixo para a feitura das boas obras. Entretanto, é nas boas obras que fuge o caminho da elevação. Aceveraste espírito devedor e, por esse motivo, desertas do culto à fraternidade. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos ao resgate dos próprios débitos. Acusaste entediado e, por isso, renuncias às lutas edificantes. Entretanto, é nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. Haja o que houver, não te proclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir-lhe ao ensinamento, ouvidando que, se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro, em desajuste, recupera-se na oficina. O móvel, quebrado, encontra refazimento. A roupa manchada, a limpa-se na água pura. É impossível, desse modo, que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitar-nos. E a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, em serviço na terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Não vamos procurar mais desculpas, meus irmãos, para não ingressarmos no serviço mediúnico, no serviço do bem, de ajudarmos, de auxiliarmos, de darmos uma palavra de conforto, de reerguimento, para aqueles que se apresentam na nossa vida, para aqueles que se apresentam no nosso trabalho, numa casa espírita. Somos todos ainda espíritos imperfeitos, como diz aqui a nossa lição. Não estamos ainda numa condição de espíritos perfeitos. Um dia, seremos estes espíritos bastante evoluídos, moralmente e espiritualmente, mas hoje ainda não somos. E Deus sabe disso, a espiritualidade maior, nos conhecem, sabem que nós ainda trazemos conosco muitas imperfeições. Nós vamos colocar a nossa boa vontade a serviço do bem. Vamos procurar, com a nossa boa vontade, sermos estes trabalhadores na Seara do Cristo, que chegam a uma casa espírita com alegria. Com alegria de servir, com alegria de ajudar, com alegria de poder ser útil. Nós precisamos ingressar nesse trabalho midiúnico, porque a nossa boa vontade é esse instrumento que vai nos ajudar. E é na prática do bem que nós vamos aprendendo a sermos melhores, vamos aprendendo e vamos tendo essa consciência que nós podemos fazer muitas coisas no bem, no trabalho do bem. Não vamos ter a desculpa. Bom, não somos perfeitos, não podemos trabalhar para o Cristo, porque ainda não conseguimos chegar nessa condição de ajudantes perfeitos. Meus irmãos, meus amigos, Deus capacita os escolhidos. Então, se nós fomos chamados ao trabalho, quando Cristo chama, não se pensa duas vezes. Vamos comparecer, vamos nos colocar à disposição daquele trabalho. E Deus vai nos capacitando. Se nós pensamos que não temos condições, mas quando Cristo chama é porque nós já temos condições. Então, vamos executar aquele trabalho com muito amor, com muita atenção, com muita dedicação, com muito respeito. Porque sabemos, estamos sabendo que Deus estará conosco, que Deus estará nos capacitando para fazermos o melhor. Porque se fôssemos, como diz aqui a lição, espíritos já bastante evoluídos, não estaríamos mais neste plano de provas e expiações. Então, a desculpa de que nós somos espíritos, que ainda somos espíritos imperfeitos, almas imperfeitas, almas encarnadas imperfeitos, que não temos utilidade nenhuma, isto é um grande equívoco. Volto a dizer, meus irmãos, quando Cristo chama, não se pensa duas vezes. Nós gostaríamos, às vezes, de fazer melhor aquele trabalho, mas se nós colocarmos ali toda a nossa dedicação, toda a nossa boa vontade, já está muito, já está assim, muito de bom tamanho para que Deus possa abençoar aquela tarefa e colocar ali também aquele amor que vem somente de Deus, o nosso Pai. Vamos pensar um pouco sobre isto, vamos refletir sobre isto, não vamos encontrar mais desculpas para não fazermos o nosso trabalho na nossa casa espírita, para fazermos sempre o trabalho no bem, aonde quer que ele surja. Se é numa casa espírita, se é na porta da nossa casa, arregaçamos as mangas e vamos trabalhar. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.